No programa de hoje nós estamos falando sobre a lei que ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos ou a chamada PEC das domésticas e nós estamos recebendo o conselheiro da OAB seccional Rio Grande do Sul, Vitor Saidelis. Doutor Vitor, o senhor falava no bloco anterior essa coisa de adequar as várias, os vários modelos de atividade doméstica que isso vai ser todo, vai ficar debaixo desse guarda-chuva do trabalho doméstico, que isso vai mudar muito. Eu acho que muitas pessoas se confundem quanto a isso. Nós falamos do técnico de enfermagem, o cuidador, a babá, que hoje tem muitos lugares, tem cursos aí para formar essas pessoas. Exato. A faxineira. A faxineira. A diarista. Ah, e a diarista. A pergunta da Carla, posso emendar com a pergunta da Carla? A Carla de Novo Hamburgo diz que antigamente se dizia que ter uma diarista três vezes por semana criava um vínculo empregatício. Agora continua assim? Essa questão do vínculo empregatício da faxineira, ele é dado, é uma interpretação que a justiça do trabalho faz. É uma das propostas que está na Câmara, é exatamente isso, concedendo um vínculo de empregado doméstico para a diarista três vezes por semana. É uma das propostas que estão sendo estudadas. Que vai ser debatida agora na Câmara. Exatamente. Por enquanto é mais uma construção jurisprudencial. O que a gente tem visto é que nos tribunais, geralmente as faxineiras que três vezes por semana vão na casa de um período bem longo de tempo, tem sido considerado como um empregado doméstico. Agora, isso não é uma regra, isso é uma interpretação que o judiciário faz dessa situação fática. Também já vi interpretações contrárias, três vezes por semana não é considerado empregado doméstico. Ou seja, então, como a lei nada diz sobre o tema, fica o judiciário interpretando. Sobre o diarista também não tem nada, não existe... Na realidade, o diarista, quem vai prestar esse serviço no âmbito da casa, ele vai ser um empregado doméstico, mas não do ponto de vista das 44 horas semanais, da relação de emprego com carteira assinada. Ele é simplesmente um prestador de serviço, cumpre aquela jornada, faz aquelas tarefas, é pago, vai embora. Ele não tem uma jornada até definida. Exatamente. Agora, se este empregado, se essa diarista começar a frequentar, e isso tem esse debate, de fato, três vezes por semana, vai criar esse vínculo, sim, e a carteira vai ter que ser assinada. Os valores vão ser pagos de uma forma proporcional, as 44 horas semanais, etc. Isso é algo que está sendo debatido, de fato. A legislação e as mudanças de comportamento, elas andam muito juntos, né? E, vez por outra, a gente ouve na imprensa que está reduzindo o número de vagas até nesta área. O senhor sente alguma coisa nisso? O senhor acha que isso, que a PEC das domésticas reduziu o número de trabalhadores domésticos? Ou seja, muita gente abriu mão da empregada doméstica por causa da legislação? Eu seria aliviando para dizer se isso reduziu ou não, porque teria que viver... Sim, acompanha mais um pouco, mas assim, pela sua experiência. Pela experiência, pelo que a gente tem visto, não, ao contrário. Até porque o Brasil vive um boom de economia alta, ou seja, hoje em dia existe uma escassez de empregados nas mais diversas áreas. E muita gente que era doméstico, ou seja, tinha um emprego precário, passou a exercer suas funções em outros locais. E essa necessidade do empregado doméstico, ainda no nosso país, ela é muito forte. Porque tem um staff de classe média que necessita, por exemplo, de ter a babá, necessita, por vezes, ter um motorista. Então, não há essa diminuição. A gente não sente isso do ponto de vista de mercado. E há uma adaptação. Os empregadores vão acabar se adaptando à lei e pagar de uma forma correta. Mas muda a questão do comportamento, acho que o senhor deve notar um pouco. Muda, com certeza. Os empregadores domésticos agora, eles ficam mais preocupados. Eles ficam mais intranquilos, porque eles têm este medo, principalmente da justiça do trabalho. Esse medo é que nós devemos combatê-lo. Porque isso é uma relação que vem de tempos. É uma relação... Esse medo, por exemplo, deveria virar mais tempo também. Deveria virar mais tempo. Só que agora, com essa ampliação de direitos, acham que pode aumentar o conflito. Isso não vai ocorrer. O senhor acha que não? Eu creio que não. Eu creio que não, porque essa relação, é isso que eu estava dizendo antes, essa relação de empregado doméstico com o seu empregador, tem que ser uma relação com base na confiança. Então, isso que vai ser fundamento desse contrato. Isso é frequente em tribos, eu não sei, principalmente em mediações, assim, de audiências na área trabalhista. Tem bastante. Tem bastante. E isso é frequente, assim, tentar essa mediação desses conflitos aí, se chegar a um ponto comum. Exatamente. Mas tem bastante por isso, por força, às vezes, do desconhecimento do empregador e pela falta desse liame de alta confiança que tem que ser permeado numa residência. Ou seja, isso é fundamental. E o empregador tem que cumprir a parte dele. Lamentavelmente, a gente vê também que os empregadores, muitos, muitos empregadores não pagam, não assinam a carteira. Às vezes, quando assinam a carteira de trabalho, ou seja, que é o contrato de trabalho, registram valores equivocados. Ou seja, se, em vez de ele estar lá pagando dois salários mínimos mensais, registram na carteira de trabalho um salário para reduzir o pagamento de INSS. Ou seja, algumas economias que vão sair muito caras lá na frente. Tu imaginas o seguinte, a assinatura da carteira, o pagamento do INSS, hoje eu falo isso para vários clientes. Isso é um seguro para o empregador. Ou seja, ele pagando o INSS do seu empregado doméstico, qualquer acidente, qualquer coisa que ocorrer, aquele empregado, ele vai ter a proteção do Estado. Claro, se não tiver esse pagamento, o empregado, obviamente, vai buscar esse direito na justiça do trabalho e, obviamente, o custo dele vai ser muito maior. Então, é melhor cumprir a lei, de uma forma tranquila, e não ter medo da lei. Assim como é melhor sempre conhecer, né, doutor Vitor? Até eu vou aproveitar agora só uma pausinha para dar uma dica. Hoje a Mariana Baile não está aqui, eu vou tomar o lugar dela e vou dar uma dica aqui para as pessoas que moram em Canoas e nas redondezas de Canoas. Tem vagas abertas para um curso de qualificação de domésticos em Canoas. É a quarta turma da Escola de Qualificação de Trabalhadores Domésticos. E para se inscrever neste curso, que ele é gratuito, os interessados devem ter pelo menos 18 anos e, preferencialmente, possuir alguma experiência na função de doméstica ou diarista. Serão 96 horas aula, totalizando 24 dias de curso. O cadastro deve ser realizado na rua Passo Fundo 730, no bairro Matias Velho, em Canoas. Neste local fica a Casa Escola, que é um ambiente que conta com lavanderia, com cozinha, rouparia, dispensa, banheiro. Bom, enfim, é uma casa aqui equipada com utensílios modernos, visando preparar os alunos para lidarem com novas tecnologias. As aulas serão oferecidas no curso da manhã e tarde, nas terças e quintas. E o curso vai começar no dia 22 de maio. A informação vai estar na nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. Todas as informações de telefone para contato vão estar ali para quem ficou interessado ou quer indicar alguém, o pessoal que está começando, principalmente pessoas jovens, com 18 anos, que querem ter uma primeira oportunidade, de fazer esse curso para aprender mais, aprender um pouco. E também tem na área de relações humanas, princípios de saúde e segurança no trabalho e legislação trabalhista, que é uma coisa importante. Aí não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores, né, doutor Fitor, que muitas vezes esse desconhecimento é que faz gerar o preconceito em todas as áreas, mas nesta área também é importante. Exatamente, é por isso que talvez seja o sindicato dos empregados domésticos aqui de Porto Alegre, ou outros setores organizados da sociedade, tentem desmistificar a lei, ou seja, o empregador não ter medo desses novos direitos e saber aplicá-los da melhor forma. O que é mais importante do meu ponto de vista, assim, é que os empregadores domésticos, ou seja, a sociedade em si, comecem a debater uma alteração legislativa, no sentido de que esse empregador, ele não pode ser comparado a um grande empregador, ou seja, porque a CLT, ela é muito fria, muito dura, né, considera empregador e tanto faz o empregador doméstico como, como eu falei, o grande banqueiro, né, E aí, quando vai essa demanda para o judiciário trabalhista, isso é muito complicado. A gente vai ter que contar, digamos assim, com um bom senso do judiciário, mas principalmente forçar para que o Congresso, né, proteja também os empregadores domésticos, quem sabe com algum tipo de isenção fiscal, com algum tipo de orientação, com a desburocratização do pagamento das taxas, dos impostos, né, de INSS, fundo de garantia, uma guia única, sei lá, coisas assim que facilitem a vida do empregador. Será que vota esse ano ainda? Olha... Complicado. Com o nosso Congresso, ano eleitoral, né, acho complicado, mas... Quem sabe. Tá certo, tá certo. Doutor Vitor, muito obrigada pela vinda hoje aqui, tá, sucesso no seu trabalho lá na OAB. Boa noite. E até uma próxima. A OAB é sempre à disposição da cidadania. E nós agradecemos a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, amanhã a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho